Pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Hélio Matheus e do Edson Alencar, Comunicação. Hélio Matheus nasceu em 1940, no Rio de Janeiro, e faleceu em 2017, no retiro dos artistas. Ele começou a tocar violão desde muito cedo, na adolescência, que é a época também onde ele faz as suas primeiras composições. Essa música, Comunicação, fez parte do Festival da Record de 1969 e ela foi defendida pela cantora Van Nuza, pegou o terceiro lugar. O primeiro lugar nesse ano foi Sinal Fechado, do Paulinho da Viola. Os festivais de música da Record foram importantes porque revelaram vários artistas importantes da música popular brasileira. Em especial, esse, em 1969, estavam proibidas as músicas de protesto. E no júri estava a cantora Maísa e a cantora Aracide Almeida. Dentre outros, participaram desse mesmo ano, Gonzaguinha e os Novos Baianos. Essa música, Comunicação, também foi gravada pela Elis Regina em 1970. Vamos? Sigo o anúncio e vejo em forma de sorvete o sabonete, em forma de sorvete acordo e durmo na televisão. Creme dental, saúde, vivo num sorriso, paraíso, quase que jogado, impulsionado no comercial. Só tomava chá, quase que forçado, vou tomar café. Ligo o aparelho e vejo o rei Pelé. Vamos, então, repetir o gol. E na rua eu sou mais um cusco da alta patrocinador. Chego atrasado, vejo o meu amor, mais um anúncio sensacional. Põe um aditivo dentro da panela, gasolina, passo na janela, na cozinha, tem mais um fogão. Tocam a campainha, mais uma pesquisa, eu respondo, que enlouquecendo já sou fã do comercial. Só tomava chá, quase que forçado, vou tomar café. Ligo o aparelho e vejo o rei Pelé. Vamos, então, repetir o gol, gol, gol. E na rua eu sou mais um cosmonauta patrocinador. Chego atrasado, perco o meu amor, mais um anúncio sensacional. Só tomava chá, quase que forçado, vou tomar café. Ligo o aparelho e vejo o rei Pelé. Vamos, então, repetir o gol. E na rua eu sou mais um cosmonauta patrocinador. Chego atrasado, vejo o meu amor, mais um anúncio sensacional. Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês. Já sabe, né? Quando sair de casa, se proteja. Fazendo. Beleza.